Olá condutores, imaginem vocês que são destros, que fazem tudo com a mão direita, imaginem que de uma hora para outra vocês tenham que baixar o freio de mão com a esquerda e puxar com a esquerda. Baixar e puxar. Imaginem também que vocês tenham que trocar a marcha com a mão esquerda, já pensou a dificuldade que seria? Pois é bem essa dificuldade que tem o motorista canhoto. Nós já temos aqui alguns vídeos que falam sobre os motoristas canhotos, com algumas dicas, e aqui vai uma dica de treino. Se você é canhoto, tudo bem, eu estou aqui com a mão esquerda, mas se você é canhoto, treine bastante. Abaixar, puxar, abaixar, puxar. Fique só em cima desse treino aqui, só em cima desse treino, só em cima desse treino o tempo todo. A mesma coisa você vai fazer com o câmbio de marchas. Eu estou aqui, ó, da esquerda, porque eu estou no banco do motorista, eu não tenho acesso à embreagem ali. Mas o mesmo exercício que vai estar anexado, faltando 20 segundos para esse vídeo terminar, vai ter o exercício que eu coloquei para os condutores destros. Vocês vão executar direitinho a passada de marchas. Voltei aqui para o banco do motorista, que é meu lugar preferido. Para você que é canhoto, vai fazer tudo, claro, com a mão direita. Então, treine bastante a empunhadura, treine a firmeza nas mãos. Ó, para você que é canhoto, faça só esse exercício aqui, ó. Exercício de coordenação motora, tá? Vamos investir na coordenação motora. Nos canhotos, a lateralidade é mais acentuada, mais forte, predominante, do lado esquerdo do cérebro. Então, a gente vai ensinar o cérebro a trabalhar para que vocês tenham bastante facilidade. Façam esse exercício, combinem com o seu instrutor, se ele for um cara gente boa aí, para fazer esse exercício antes, tá? Se você tiver carro em casa, não é para dirigir o carro, não. É só para ir lá e fazer o exercício de coordenação motora. Faça bastante esse exercício. Pise sempre na embreagem quando for fazer. E você vai treinar isso aqui, ó. Só a primeira. Só a primeira. Só a primeira. Você vai ensinar a sua mão, você vai treinar a sua mão para ela ficar fera só na primeira. Primeiro exercício, aqui, coordenação motora, para a mão pegar força. Treine sua mão. Esse é um exercício que costumam fazer com quem tem AVC e perde a força muscular nas mãos. A pessoa tem o quê? Uma bolinha de tênis, uma bolinha de borracha que você vai ficar, ó. Pega a bolinha e faz o exercício. Aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta, aperta bem e solta, aperta bem e solta. Isso aqui é exercício, gente, de coordenação motora. Depois você vai fazer só isso aqui, ó. Só a primeira. Só a primeira. Só a primeira. Vai fazer devagar e depois vai fazer aqui, ó. Normal. Depois vai fazer só a segunda. Só a segunda. Só a segunda. Ponto morto para a segunda. Aqui, ó. Para treinar a sua mão. Depois, só a terceira. Terceira e ponto morto. Terceiro e ponto morto. Terceiro e ponto morto. Depois vai fazer só a quarta. E morto. Quarta e morto. Quarta e morto. Depois vai fazer só a quinta. Quinta e morto. Quinta e morto. E depois, você vai fazer os exercícios na sequência. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta marcha e morto. E pode treinar depois as reduções. Certo, pessoal? Treinar as reduções. Então, está aqui, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Quinta para a quarta. Quinta para a terceira. Não treinem mais quinta para a segunda, porque a gente não vai nunca reduzir de quinta para a segunda. É uma redução muito forte, muito brusca e o carro sente muito. Treine lá. Estou de quarta para a segunda. Estou de quarta para a segunda. Treine isso. Estou de terceira. E para a primeira. Quando o carro está quase parando. Estou de terceira. Para a primeira. Façam esses treinos. São treinos de coordenação motora. São treinos de psicomotricidade. E para quem é condutor canhoto. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Bons treinos aí.